Louvado seja o nome do Senhor, eu cumprimento o povo de Deus com a santa e maravilhosa paz do nosso Senhor e salva de Jesus Cristo. Quem disse que tudo acabou? Quem disse que tudo estará acabado? Quem olhou para você e disse que não tem jeito? Quem disse que você vai ficar desta maneira que você se encontra? Quem foi que apontou o dedo para você e dizendo que você não é nada, que você não é ninguém? Quem foi que disse? Quem foi que disse? Eu tenho uma resposta de Deus para você. E a resposta de Deus para você é. Tu és meu. Tu és minha. Sou eu que tenho o propósito na sua vida. Não importa se as pessoas estão te julgando. Não importa se as pessoas estão te jogando no fundo do poço. Não importa se as pessoas estão dizendo que você não é nada, que você não é ninguém. Não importa o que as pessoas dizem a respeito de ti. Porque Deus Ele te conhece. Quem sabe nesse dia de hoje você entrou no seu quarto, entrou na sua casa, angustiado, angustiada, pensando em jogar tudo para cima. Pensando em desistir de tudo. Quem sabe você disse que hoje seria o último dia. Quem sabe você disse que hoje era a última chance que você daria para você mesmo. Chorou, se derramou, gritou, clamou por socorro. Mas você não ouviu a voz. E em silêncio no seu quarto você estava. E Deus está dizendo, ei filha, eu te ouvi. Ei filho, eu te ouvi. Eleva os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Deus está dizendo, ei rapaz, eu sou teu socorro bem presente. No dia da angústia, no dia da angústia, no dia da aflição, envio anjos ao teu respeito. No dia de atribulação, eu sou teu bom pastor e nada te faltará. Estou com o me de que a fai, se te que ou com o de a sé. Deus está dizendo, o sofrimento foi até hoje. As tuas lágrimas que foram derramadas foram até hoje. Porque hoje eu me levanto como um justo juiz. Ele luta o teu favor. Deus está dizendo, ei rapaz, levanta a cabeça. Porque já vai nascer um sol sobre ti. Deus está dizendo, eu sou contigo. Eu sou contigo. Não tens. Não te assomes. Eu sou teu Deus. É hoje. Deus vai lhe tirar da caverna hoje. E vai mostrar todos os teus inimigos. Para todas as pessoas que te envergonharam. Deus está dizendo, eu vou mostrar para todas as pessoas que te julgaram. Que lhe apontaram. Que fizeram caso de ti. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Diz o Senhor dos exércitos. Compartilha essa mensagem. Eu tenho a certeza que tem alguém querendo escutar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti vos dê a paz. Encontro marcado com Deus. Deus está te vendo. E hoje, ele se levanta ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento o povo de Deus com a santa e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Deus. Quem disse que tudo acabou? Quem disse que tudo estará acabado? Quem olhou para você e disse que não tem jeito? Quem disse que você vai ficar desta maneira que você se encontra? Quem foi que apontou o dedo para você e dizendo que você não é nada, que você não é ninguém? Quem foi que disse? Quem foi que disse? Eu tenho uma resposta de Deus para você. E a resposta de Deus para você é. Tu és meu. Tu és minha. Sou eu que tenho o propósito na sua vida. Não importa se as pessoas estão te julgando. Não importa se as pessoas estão te jogando no fundo do poço. Não importa se as pessoas estão dizendo que você não é nada, que você não é ninguém. Não importa os pensamentos das pessoas. Não importa o que as pessoas... Não importa se mas... Não importa se as pessoas estão te claro. Não importa se as pessoas estão te sickos. Não importa se as pessoas estão te 2018.